Esse bloco começa com solidariedade. A Polícia Militar de Meio Ambiente aqui do Estado de Minas Gerais está mobilizada para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Treze militares de Teoflotone seguem para o sul do Brasil para ajudar no socorro à população. Das cinco equipes da Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais que deslocam para o Rio Grande do Sul, essa partiu de Teoflotone com o comandante da missão. Elas levam todo tipo de equipamentos para resgate, salvamento e combate a quadrilhas de criminosos. A tropa se une a outras instituições de segurança no sul do país. São equipamentos que são necessários nesse momento, coletes, salva-vidas, cordas, materiais para recolher animais que porventura estejam precisando serem resgatados. Todo o aparato policial para que toda a operação corra da melhor forma possível e a população seja bem atendida, a população do Rio Grande do Sul. Antes da partida, os militares checaram todos os itens necessários, quase uma tonelada de bagagem. Segundo o Tenente Ebert, o perfil dos policiais escolhidos levou em conta as habilidades técnicas deles para esse tipo de missão. Os militares que estão compondo essa missão foram selecionados pela sua capacidade técnica. Pilotos de drones, pilotos de embarcação, militares que têm conhecimento de resgate em pessoas em situação de calamidade. Então, a Polícia Militar de Minas Gerais, o povo de Teoflotone, tem uma representação muito grande no salvamento dessas pessoas que precisam realmente de um aparo. Equipes de mais de quatro cidades fazem parte da Força Tarefa Ambiental no Socorro aos Gaúchos, segundo o comandante dos policiais. A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, está deslocando com equipes para o Rio Grande do Sul em razão das fortes chuvas e enchentes naquela localidade. Nesse primeiro momento, sairão guarnições daqui de Minas Gerais das cidades de Teoflotone, Governador Valadares, Patos de Minas e Belo Horizonte. Além do aspecto técnico e equipamentos específicos, as equipes também vão preparadas psicologicamente para enfrentar dificuldades. De um lado, eles têm que amparar as pessoas flageladas. De outro, enfrentar marginais em ataques às vítimas indefesas. Com a missão de salvar pessoas, animais e combater a criminalidade violenta que algumas pessoas estão aproveitando dessa situação para cometer delitos naquele estado.